Olá, graças e paz, tudo bem? Quero passar aqui para falar com você sobre vício de linguagem. Eu já comentei sobre vício de linguagem num outro vídeo, mas eu queria de verdade compartilhar algo com você. Essa semana eu faço parte de alguns grupos, tanto do Facebook como do WhatsApp, e eu recebi alguns áudios, aliás, eu não, o grupo recebeu alguns áudios de alguns pastores, e eu comecei a escutar esses áudios, e eu percebi um vício de linguagem muito forte em alguns pastores. E o interessante é que é o seguinte, quando você ouve alguém que tem um vício de linguagem muito aguçado, você para de prestar atenção no que a pessoa está falando, no assunto que ela está falando, para prestar atenção no vício de linguagem dela. O que é o vício de linguagem? O vício de linguagem é uma palavra que você inclui numa frase, ou no final de uma frase, que não tem, não agrega valor nenhum, não tem sentido nenhum para a frase. E você fica repetindo aquela mesma palavra, repetindo, repetindo. O mais preocupante é que quem tem o vício de linguagem, ele não se dá conta que tem o vício de linguagem, ele não se dá conta. Às vezes não tem ninguém para falar para você que você tem aquele vício de linguagem. Às vezes ninguém tem coragem de falar para você. Então eu queria que você ouvisse esse áudio aí, tá? Olha só, ouça esse áudio. Na verdade são dois áudios que juntos dão 32 segundos. 32 segundos. E conte quantos nés esse pastor falou em 32 segundos. Irmão missionário José, né? Que eu também com sua esposa, né? E a gente vamos estar junto fazendo a obra de Deus, né? A obra de Deus não para, né? Né, missionário? Então seja bem-vindo aí. E a gente vamos estar também levando o missionário José lá para o Restaurando Família, tá bom? Esse grupo é o grupo Resgatando Vida, né? Onde o missionário vai fazer parte dele na área também de oração, né? Orais para os irmãos que estão necessitando de resgatando... Viu aí? Você percebe que fica cômico o negócio? Ou seja, você para de prestar atenção no que a pessoa está falando para poder prestar atenção em quantos nés ela está falando. Por isso, quando você for ministrar a palavra, a dica que eu vou te dar é a seguinte. Das duas, uma. Ou peça para alguém de confiança ouvir você com um ouvido crítico e depois falar para você, porque nem todo mundo tem coragem de falar. Falar para você o que você precisa melhorar, se ela percebeu algum erro, algum vício de linguagem, para que você possa corrigir isso. Ou, segundo lugar, grave você pregando. Ponha lá no seu celular o gravador de voz e grave enquanto você estiver falando para que você depois ouça com o ouvido crítico e possa corrigir os seus vícios de linguagem, aquilo que você... é muito redundante, aquilo que você repete. Então, essa é a dica que eu quero dar para você nesse vídeo. Para o próximo vídeo, graças e paz.